Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi, o vídeo é informativo, vamos atualizar um app novinho em folhas está pronto para você, nessa versão você encontra fluxo muito melhor no atendimento, alteração de endereço e aquisição, deixamos o cashback mais acessível dentro do aplicativo e fizermos algumas melhorias técnicas no layout em todas as telas, se prepare porque essa versão está incrível, atualize e aproveite sempre que quiser, conte para a gente o que está achando A Trig realmente é muito bom, só estou aguardando a conta da Trig entrar aqui junto do aplicativo porque eles vão introduzir uma conta aqui junto, uma conta corrente digital completa, apesar de eles terem duas contas, que é a Omni e ter a outra que eu esqueci o nome agora, mas a Trig está incrível vamos lá no aplicativo a maior parte das funções está por desenhos, tudo remodelado, tudo novo a Trig não, assim, ela não para de fazer mudanças aqui embaixo na Roma, está diferente os desenhos ela não para de colocar funções nesse aplicativo, o aplicativo deles está perfeito, é igual o aplicativo do no banco, então bom quanto, quando entrar a conta aqui vai ser maravilhoso a Home protegida, cashback protegido, recarga Trig, que você pode recargar de telefone no cartão de crédito, cartão adicional que mostrou esse aqui você pode pedir cartão adicional, escolher é R$24,90, aí vem aqui ó, avançar e você escolhe o modelo do cartão, se fosse já pedir, você pode pedir qualquer um dos cartões comemorativo eu espero que eles tragam o Shazam negro para cá, porque é da Warner também e provavelmente vai acontecer isso com o Shazam negro breve, breve está sendo lançado, e também tem o Falcão negro também, que tudo isso aí é da Liga da Justiça e vai ser muito massa, eu já tenho foto do Falcão negro, o Shazam negro e espero que a Trig traga como cartão também vai ser incrível, mais grana ele libera para você, o mais grana entra e sai depende do cliente, aí ele bota um tempo, que é um empréstimo, pode simular até 12 vezes, você contrata e ele bota e tira, por enquanto o meu já foi há um tempo que eu vou estar aqui, o saque planejado onde também você pode pegar um valor emprestado, o mais grana você pode pegar um valor maior e o meu pet que é o plano de saúde você pode ter até são, se eu não me engano, 3 bichinhos 3 animais nesse plano de saúde e o Trig de Game o Trig de Game está na Mulher Maravilha, eu acho que não está mais porque já, o filme ainda está passando no cinema, mas como o filme já deve estar perto disso aí que já está no Netflix etc, em algumas plataformas de streaming então, provavelmente ele já deve ter tirado o gaming da Mulher Maravilha essas daqui são as principais funções da Trig pronto, e lá no Cashback protegido, tem um Cashback lá ele já mudou lá a forma de você usar o seu Cashback quando você compra, você ganha um Cashback quando você paga, ganha um Cashback muito bom é pouquinho, mas vai juntando e dá um dinheirinho nesse período todinho que eu tenho eu já ganhei quase 200 pau de Cashback é bom, muito bom eu gosto até porque como eu tenho muito cartão da Trig quando você usa o Cashback você usa para descontar na sua fatura aí aquele valor que você botou lá descontar na sua fatura também você pode doar seu Cashback fica a seu gosto então, sobre a Trig é isso aí quem quiser eu ainda tenho 17 convites da Trig de membro mas eu só posso dar os convites que o convite na verdade não sou eu que dou eu apresento o seu e-mail para a Trig e a Trig de lá de São Paulo é que ela manda para você o convite então a Trig não aceita e-mails que já tentou fazer o cartão quando você tenta fazer o cartão seu e-mail fica registrado lá e você foi reprovado seu e-mail registrado naquele e-mail você não consegue mais fazer uma nova tentativa eu canso de dizer isso não mande para mim um e-mail que você já tentou porque eu vou perder meu tempo porque a Trig não vai aceitar o e-mail que está registrado lá você tem que mandar um e-mail novo aí dá certo aí você pode tentar não desista meu irmão fez a primeira a segunda a terceira na quarta foi aprovado meu primo Guto fez a primeira a segunda na quarta foi aprovado então tente nunca desista não a cada três meses você pode tentar fazer porque eles mudam detalhes na análise e às vezes a Trig não conseguiu atingir aquela quantidade de clientes feito no mês aí eles completam facilitando um pouquinho para quem está com o score baixo então nunca deixe de tentar a cada três meses quem foi reprovado na Trig pode tentar que a chance eu não estou dizendo a vocês meu irmão na quarta vez deu certo e ele já usa cartão meu que eu tenho cartão meu com ele mas ele tentou e deu certo o dele já está em mais de cinco mil e novecentos foi aumentando aumentando que foi aumentando aos pouquinhos você vai usando vai usando e a Trig aumenta realmente o valor do cartão e o Guto também o de Guto no começo foi mil e oitocentos aí foi aumentando estavam seis mil e poucos já já e olha lá porque eles foram aprovados em novembro do ano que passou bem recente então a Trig é bom vocês podem fazer o detalhe da Trig é ser aprovado se você quando faz o cadastro você escolher o vencimento do cartão que é a data que você vai pagar no mês que por exemplo eles jogam lá um seis dez quinze vinte vinte e oito se você escolher uma data e você escolher qual desses cartão você quer pronto é Tira e Queda raramente raramente a pessoa que fez isso é reprovado porque tem um detalhe quando você começa a fazer o cadastro que botou seu CPF você já é reprovado no CPF se você tiver de ser reprovado já no CPF você será reprovado porque o CPF vai para a análise de crédito é a principal parte quando você vai para a análise de crédito você é reprovado nesta análise então se você passou por aí e escolheu a data da fatura e o cartão pode comemorar que você vai conseguir raramente raramente só se tiver alguma coisa errada nos seus documentos no seu preenchimento do cadastro que você vai ser reprovado mas não sendo isso você será aprovado isso é Tira e Queda pode confiar então é isso aí eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra eu sei feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás Moderninha X também elas duas são Android 4G eu também tenho parceria com o C6 Bank quem quiser a máquina do C6 Bank aquela que imprime eu acho que é a DDS SOS 200 quem quiser a máquina a minha está perto de chegar assim que chegar eu faço o unboxing a minha é do meu irmão que eu queria até que venha junta apesar que a minha tenha viajado antes mas pode ser que elas se encontrem e venham sem entregar duas juntas então quem quiser é só acessar o link que eu deixo eu já expliquei tudo lá no link como é a compra da máquina é feito pelo WhatsApp com o Elton um abraço então já expliquei as possibilidades quando a máquina chegar eu falo mais estou aguardando a máquina chegar mas eu já expliquei já tenho vários vídeos explicando já botei vídeo de pessoas que eu vendi a máquina e já receberam a máquina porque quem mora em São Paulo recebe bem rápido porque o C6 Bank é na Avenida Paulista em São Paulo então quem mora lá recebe mais rápido como eu moro em Pernambuco eu moro muito distante geralmente tudo demora um pouquinho mais mas se quiser saber mais me perguntem que eu esclareço qualquer dúvida tá então aqui ó o cashback tá aqui pode comprar que você não se arrepende a máquina é muito boa as porcentagens são bem baixinhas eu também tenho parceria com o Mercado Pago quem quiser alguma máquina do Mercado Pago é só acessar o link que eu deixo no canal executar a sua compra e ser feliz Moderninha de Matos câmera na frente câmera atrás Moderninha X também eu errei é Mercado Pago Point Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED 4G também é boa eu tenho ela e a outra é Mercado Pago Pro 2 que mudou era 1 aí mudou para 2 mas moderna com uma bateria melhor e são 4 máquinas lá e a Infinity Black quem quiser me fala que eu mando o código da minha parceria com eles na conversa mesmo no YouTube eu mando o código se alguém quiser alguma Infinity Black que também é uma máquina mas essa precisa do CNPJ também tá tchau tchau se inscreva no canal dê um joinha estamos juntos comente e aí e aí e aí